Gente, mais uma vez o programa Upshop está aqui no Queens Espaço e Eventos, dessa vez trazendo pra você belíssimas imagens do ambiente decorado pra mais um casamento, hein? Aqui o seu evento social ou corporativo fica ainda mais requintado e com a gastronomia do Bragança, anexo ao Mercury Prince Hotel com total conforto. Venha conhecer e contatar através do telefone 34819141 e fazer a sua reserva. E não se esqueça, hein? Cliente Upshop tem desconto, portanto, peça o seu!